Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, está na Europa com o namorado, André Caetano. O casal não fez nenhum post juntos, mas estão fazendo fotos e vídeos nos mesmos pontos turísticos. Em seu Instagram, ela só tem aparecido com o filho, Arlindinho, que está realizando uma turnê internacional. O cantor se apresenta nesta sexta-feira às 5h em Lisboa. Amanhã em Paris e Domingo em Milão. Ao anunciar os shows nas redes sociais, Arlindinho brincou. Vou fingir naturalidade. Seguem os shows da Agenda de Julho. Que ano maravilhoso! Curtindo a viagem. Babi postou, nesta tarde, uma foto na beira da piscina do hotel no qual está hospedada. E André publicou uma foto com a mesma vista. Depois, ambos postaram fotos na Praça de Touros do Campo Pequeno, em Portugal. A esposa de Arlindo assumiu o namoro com André em fevereiro de 2023. Na ocasião, ela enfrentou críticas e, por isso, decidiu se pronunciar. Ela reiterou que seguia cuidando integralmente de seu marido, que sofreu um AVC hemorrágico em 2017, desde então. Arlindo segue em tratamento em casa. Todos os que convivem comigo têm a total ciência que a prioridade da minha vida é a saúde do Arlindo e sempre será. Entretanto, a partir do momento em que ficou claro de que nunca mais voltaríamos a ter nem sequer o mínimo de relação entre homem e mulher, isso passou a ser uma possibilidade. Pensando no fato de eu ser uma mulher cheia de vida. Por mais distante que pudesse ser em meus pensamentos em dado momento, mas sempre respeitando, até os dias atuais, o meu laço matrimonial, declarou Babi na época.